Meia do Galo na mira do São Paulo, Bruno Mendes toma decisão sobre o seu futuro, a verdade, sobre a saída de Nacho e também de Savarino. No vídeo de hoje eu te conto todos os detalhes dessas histórias, antes deixa aquele like, curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Vamos começar falando sobre Nacho Fernandes, sobre Savarino. Galera, todo mundo sente muita falta do Nacho, sente muita falta do Savarino, dois jogadores que contribuíram muito no título brasileiro do Atlético da Copa do Brasil em 2021. Aquele ano mágico do Galo deixa saudades e vários jogadores deixaram saudades no torcedor do Atlético e muitos questionaram o porquê da saída desses jogadores pelos valores em que eles foram negociados. E o diretor executivo de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, ele concedeu uma entrevista para Dimara Oliveira lá no Tempo Esportes. Eu vou compartilhar com vocês o trecho onde ele fala da saída de todos esses jogadores. O Atlético foi eliminado da Copa do Brasil, depois da Libertadores nas quartas de final. As maiores críticas que sofremos foi por que não fez reformulação no elenco no início. Nós não vamos agradar todo mundo, isso é fato. Se você mantém e tem resultado, como é o caso do Palmeiras, mas já vimos também muitas vezes as críticas que eles não têm peça de reposição, que não investiram no elenco. Mas eu vou te explicar os três casos. Primeiro que o Savarino nos procurou mais de uma vez, talvez até porque ele tenha perdido algum espaço. Isso é assim que funciona. Se você for observar, ele acabou com o Kuka ainda em 2021. Foi um jogador importantíssimo, campeoníssimo. Nos ajudou demais, mas depois ele acabou perdendo um pouco de espaço e ele entendia que poderia ser ali um momento de sair. Tanto que ele voltou com o Turco ainda, mas logo depois manteve essa insistência de sair, queria voltar para os Estados Unidos onde ele já havia jogado. Enfim, e bom, tem uma hora que também o clube não tem muito o que fazer e tenta, do desejo do atleta, transformar isso na melhor negociação possível. Nem sempre a gente consegue, mas é o tentativo. O Nath passou dois anos aqui conosco, tinha mais um ano de contrato. Normalmente, quando você tem um ano mais de contrato, você procura aproximar os interesses para estender esse vínculo. E foi aí que ele disse, olha, ele tinha envolvimento de esposa grávida, tinha mais um ano de vínculo conosco, e nós tínhamos um problema de transfer ban com o River. Então, assim, sentamos todos. Quem não queria contar com o Nath? Foi peça decisiva, que também acabou perdendo espaço em 2022. Nem sempre foi um titular. Absoluto. Absoluto. E bom, transformamos uma negociação, fizemos um acordo com o River, liberamos o transfer ban e ainda vendemos pelo metade do preço que teríamos que pagar, depois de ser utilizado duas vezes. Enfim. Depois de ouvir o Rodrigo Caetano, eu gostaria que você comentasse para mim aqui embaixo qual é desses jogadores que ele acabou citando que você sente mais falta e que se você tivesse poder, você traria para o Atlético novamente. Na minha opinião, o Nath o Fernandes era o cara que não deveria ter saído do Atlético. Eu acho que o Galo poderia ter feito ele se tornar um grande ídolo do clube, um grande jogador do clube histórico, né? Se conseguisse ali driblar aquilo que aconteceu nos bastidores. E é claro, o Nath tem, obviamente, toda uma ligação com o futebol argentino, mas hoje eu sinto muita falta de um jogador de criação, que a qualidade que o Nath tem, um jogador que pensa o jogo, que pode definir com um passe, com uma bola, com um chute de fora da área. Então, o Nath o Fernandes premiou o cara que mais faz falta hoje no meio do campo do Atlético. Mas eu gosto bastante do Savarino, o Alan premiou o Batalha, ele está jogando muito mais daquilo que o Alan poderia jogar. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito disso, deixa a sua opinião aqui embaixo. Agora vamos mudar de assunto e falar sobre Bruno Mendes. Antes, uma dica extremamente especial para você e muito importante. Você gosta de produtos oficiais do Galo? Produtos exclusivos que só você vai ter? Então a GoCase é o lugar que você precisa conhecer. E a GoCase acabou de lançar uma mega promoção, né? Na verdade, renovaram a mega promoção. Você vai comprar lá no site quatro capinhas e vai pagar apenas duas. É isso mesmo, galera. Você vai escolher quatro capinhas, tem diversos modelos para diversos tipos de celulares, diversas estampas, pode personalizar com o seu nome, com a foto que você enviar. Você vai escolher quatro, pagar apenas duas. Tem garrafinha, tem mochilas personalizadas, bolsas, tem uma infinidade de produtos exclusivos do Galo. E com o meu cupom, Galotube, no momento da sua compra, você pode ganhar frete grátis na sua compra, tá? E desconto adicional. O que você vai fazer? Link aqui embaixo na descrição, no comentário fixado. Vai lá, enche o carrinho de produto que você gostar, aplica o meu cupom, gera o desconto, frete grátis, vai chegar aí na sua casa, beleza? Vamos falar então a respeito do Bruno Mendes, zagueiro que o Atlético monitora, zagueiro que o Atlético tem interesse, mas parece que a novela está perto de acabar. O jogador, segundo informações do meu amigo Jorge Nicola, tem um acordo verbal com o time do Flamengo. O Galo teria consultado o jogador, sondado a sua situação, porque o contrato do Bruno Mendes termina no final da temporada. Então era um dos zagueiros que o Atlético gostaria de contratar. O Bruno Mendes hoje tem 24 anos, muito potencial, tem muito a evoluir aqui no futebol brasileiro, avaliado em 5 milhões de euros. Passagem pela seleção uruguaia era um cara que o Atlético queria trazer para a próxima temporada. Mas, segundo meu amigo Jorge Nicola, ele não deve vir mais para o Galo, afinal, o Flamengo foi atrás dele, ele tem um acordo verbal com o Flamengo e no final da temporada ele deve se transferir para o Clube Carioca. Lembrando, tá galera, a diretoria dos clubes negam essa informação, mas, né, meu amigo Jorge Nicola tem muita credibilidade. A gente sabe que a maioria das coisas que ele fala acontecem. Então, Bruno Mendes não vem para o Galo. Qual é o zagueiro que você traria na próxima temporada? Porque se tem uma parte no elenco do Galo que precisamos de reforços, é a zaga. Se tem um lugar que a gente precisa de jogador, é a zaga. Então, quem você traria para o Galo para ser o zagueiro titular do Atlético na próxima temporada? Comenta para mim aqui embaixo. Vamos fechar o vídeo falando sobre o interesse, né? Na verdade, não é bem o interesse. Na verdade, foi um oferecimento que aconteceu para a equipe do São Paulo que está avaliando a possibilidade de contratar o meu campista do Atlético, Iohan. É isso mesmo. Iohan, ele tem contrato se encerrando no final do ano, todo mundo sabe, né? Na minha informação, o Galo não deve permanecer com o jogador na próxima temporada, a não ser que, segundo semestre, segundo turno, ele comece a arrebentar com a camisa do Galo. Muitos gols, muitas assistências. Aí sim, o Galo pode repensar. Mas, nesse momento, não tem nenhum movimento da parte do Atlético em renovar o contrato do jogador. E os seus agentes já sabem disso. O Atlético já, inclusive, liberou para que ele possa procurar um outro clube, né? Estão oferecendo ele para o mercado nacional, para o mercado sul-americano. E o São Paulo está avaliando a sua contratação, né? A informação que saiu nos bastidores do clube paulista é que ele foi oferecido. São Paulo está avaliando e mostrou, inicialmente, um pequeno interesse. Não existe batida de martelo, negociação. Afinal, é uma negociação que deve acontecer somente no final do ano. E nem negociação é, porque se o Galo não renova o contrato do Johan, ele simplesmente vai poder ir para onde ele quiser. O Johan, com a camisa do Galo, entrou em campo 115 vezes. 16 gols, 13 assistências e 5 títulos conquistados. Nenhum desses títulos foi o grande protagonista, mas o Johan é aquele cara de composição de grupo, é aquele cara para entrar em segundo tempo, é aquele cara que ajuda o elenco. Nunca foi um cara, assim, titular absoluto no Galo, né? Mas eu gosto do Johan, mas eu acho que já está na hora do Johan dar tchau, né? E mudar de áries. Muito obrigado pela participação que ele teve em gols, assistências e em títulos, mas está na hora de reformular esse elenco do Galo. Está ou não está, galera? Comenta para mim aqui embaixo o que você achou a respeito dessas informações. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente para você.